standard, todos dão 5 dias antecipado, caraca o pacotinho de 200 pila já vem a montaria bonita a voadora pô cara pô cara, vem um amitoy, a doninha aquática e o articuno branco caraca véi, legal véi pô cara, de verdade véi, me surpreendi eu achei que era os, mano esse é o 200 doll, esse é o de 200 reais 200 reais, standard, 200 reais só queria ter certeza se o pacote mais caro vai ser o suficiente pra comprar os dois packing game, mil lucentes não, vai faltar um pouquinho por isso que eu falo, se você só tem 500 conto pra gastar, não compra esse compra o primeiro e o restante você gasta dentro do jogo, comprando passas parada e tal, eu acho certeza que o pacote mais caro vai ter o suficiente pra comprar, é isso, ô Felipe acho que é 750 lucente o passe, o leveling log quanto que era, galera? acho que é 750 também, né? jogo barato? cara, é de graça o jogo você não precisa comprar bom, aqui vai vir tudo que o outro vem mais roupinhas, que eu não achei tão bonito lobão, legal outra amitoy 500 lucente tá, agora aqui aqui é da hora, tá? aqui aqui tem o dagrão, mano aqui, ó essa skin de pomba aqui eu não achei muito legal, não esse aqui vale mano, você virar esse dragão pra voar é legal, né? qual o valor dos packs? 200, 350 e 500 reais vai ter vantagem pra quem investe tipo, mira cara, ele tem pay to win mas, tipo assim pensa que de 0 a 10 o Night Crow's é 10 de pay to win o mira é 8 esse aqui é 3 vamos dizer, tá ligado? tem pay to win porque você compra coisa entre os jogadores pro dinheiro cash mas não tem tiro, tá ligado? não tem um pacote que você compra e injeta direto dentro do teu boneco igual o mira, entendeu? você compra coisas no mercado de outros jogadores pra pôr no seu boneco só que você usa a moeda de cash você free to play pode vender as coisas que você dropa do dia a dia pra levantar a moeda e comprar coisa de outro jogador também entendeu? mano, esse aqui é bem bonito o tubarão é legal também tipo, ah, ok, né legalzinho ah, mano, é mais pelo dragão mesmo, mano o cachorro é bonito cara, o primeiro pacote já ganhar é esse aqui esse aqui pra mim não estaria mais bonito entendo esse pacote bem bonita e essa pomba também é bem bonita o passe é uns 70 reais cara no coreano é uns 80 no coreano é 85 reais no global vai ser regionalizado vai ser mais barato já foi falado na matéria que a Amazon soltou bonita? bonita primeiro pacote é 60 espadas lembrando que isso aqui vai ficar preso a sua conta você pode jogar tipo assim as skins, montarias é preso a cada personagem que você compra, tá? ou que você conquista via passe essas aqui é a countbound vai estar disponível entre os personagens todos os personagens da sua conta tá ligado? apenas desse pacote aqui entendeu? os pacotes de fundador esse lucente dá quanto em grana? cara esse aqui de quem inspira dá 100 dá 1.000 lucente essa aqui dá 500 ó hoje hoje um pacote de 100 dólares do coreano na verdade não é 100 dólares né? mas 100 dólares vou arredondar tá? 100 dólares vem 4.150 eu acho que lucente tá ligado? 4.150 então você pega 100 dólares de 24.150 cada lucente tá custando isso aqui 1.000 lucente dá 24 dólares hoje 1.000 lucente no coreano assim comprando a lojinha de cash tá ligado? aí tem a galera que vende de jogador por jogador de maneira tipo ilegal entendeu? que aí 3 vezes não é barato mas aí você tem risco de tomar banho entendeu? entendeu?